A CETREM oferece para você uma oportunidade única. A pós-graduação em terapias cognitivos comportamentais, voltada a capacitar psicólogos para excelência nesta área, através de conhecimentos em ciências cognitivas, comportamentais e neurociências. Venha aprender a analisar, interpretar, diagnosticar e tratar com eficiência na terapêutica pelo viés da terapia cognitivo-comportamental em diversas especialidades clínicas. Saiba mais e inscreva-se em cetrem.com.br barra pós. Pós-graduação em CETREM. Conectando pessoas e experiências.